O Autódromo de Velocitar vai receber a prova de abertura da temporada 2021 da Copa Shell HB20. Está tudo pronto, confira! Após um final de ano marcado pelo adiamento de etapas devido à Covid-19, a temporada 2021 do automobilismo brasileiro parece enfim tomar forma. A Copa Shell HB20 se prepara para a estreia do terceiro campeonato de sua história. A prova de abertura agora está definida para os dias 1º e 2º de maio, próximo final de semana no Autódromo Velocitar, em Mojiguassu, interior de São Paulo. A categoria seguirá correndo ao lado da Copa Truck. Essas são feitas para a prova de abertura, quando os caminhões ficarão de fora. Com 40 carros inscritos para a disputa das 8 rodadas duplas, a Copa Shell HB20 se mantém como um dos maiores grids do país. Após o final de semana no interior paulista, a categoria terá etapas em Goiânia, Interragos, Cascavel, Tarumã, Lima Duarte, em Minas Gerais, marcando a inauguração oficial do Autódromo Potenza e a final em Curitiba. Além dessas 7 praças, a categoria aguarda detalhes para oficializar data e local da etapa de setembro, fechando assim as 8 marcadas para o campeonato de 2021. O calendário está definido, mas sempre sujeito a condições sanitárias dos estados e municípios que receberão as provas. Portanto, agende as datas e locais das etapas e fique de olho nas novidades da Copa Shell HB20, uma das mais competitivas do calendário automobilístico brasileiro. Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau, tchau.